Música Na conferência, palestras magnas e três painéis com temas voltados para a segurança jurídica para o desenvolvimento da infraestrutura e construção. Entre o público reunido no auditório do CREA Minas, profissionais de direito e da área tecnológica. No primeiro painel, Operação Urbana, impactos na construção civil, os palestrantes falaram sobre as limitações administrativas na hora de construir. Impactos sobre o meio ambiente, desapropriações e áreas saturadas, com consequente diminuição do potencial construtivo. Nos últimos anos, muito se investiu em obras públicas no Brasil, mas os atrasos nas construções ganharam destaque. Problema este, debatido no segundo painel da Conferência Nacional de Direito, Construção e Infraestrutura. Um levantamento recente do TCU, ele indicou que 400 obras estavam atrasadas, mas ele tem certeza que há um outro número muito maior de obras paralisadas e que ele não tem esse quantitativo. Então, há necessidade de uma organização administrativa para definir esse quantitativo, para depois ir a fundo na questão da causa dos atrasos, o que é muito importante. O ministro Carlos Mário da Silva Veloso, que foi presidente do STF entre 97 e 99, também falou sobre a necessidade de se investigar questões de atrasos e interrupções de obras públicas. Tem surgido problemas depois, por exemplo, de aprovado um projeto, depois de ter efetuado gastos imensos, pode surgir um embargo. Então, isso deve ser realmente questionado, posto em discussão, justamente para que se evite isso, para que se evite esses grandes prejuízos que muitas vezes a empresa sofre. Também esteve presente na Conferência Francisco Maia Neto, presidente da Comissão de Direito da Construção da OAB-MG. Ele falou da importante parceria, principalmente da Justiça, com a Câmara de Mediação e Arbitragem do CREA Minas. Nós temos aqui um universo enorme dentro do sistema Conferência e CREA, de pessoas que poderão prestar seus serviços, bem como nas perícias que ocorrem nas arbitragens. Mas, estando dentro do CREA, eu vejo isso como a seriedade do órgão e a capilaridade que ele pode fornecer, fazendo chegar a lugares que a arbitragem ainda não chegou. O terceiro e último painel teve como tema os reflexos da lei anticorrupção no mercado da construção. A responsabilidade da pessoa jurídica e o papel do cidadão como fiscalizador do poder público também fizeram parte das discussões. A advogada e diretora executiva da CMA, que encerrou a conferência, destacou a preocupação do CREA Minas com a segurança jurídica e reforçou o reflexo disso no trabalho da Câmara de Mediação e Arbitragem do Conselho. Porque a Câmara de Mediação e Arbitragem, a função dela aqui no CREA Minas é contribuir para a pacificação social e agregar, administrando solução de conflitos via métodos alternativos, conciliação, mediação e arbitragem, que vai ao encontro da segurança jurídica que nós buscamos para os conflitos.